Olá, galera da TV VIP SP Online. Eu sou a Carol Rubner, do espetáculo I Por Falar em Sexo. Você é um travesti, Otávio. Eu quero que eu não, eu nem fico de homem. Gente, o fato dele gostar desse vestido de mulher me faz dele um homossexual. Mas alguém pode me explicar o que é uma dressing? A gente fala de sexo, de amor, de solidão, de tudo aquilo que você precisa na sua vida. Eu faço a Malu, é uma mulher que está casada há 17 anos, cansada daquela rotina chata de trabalho, chega em casa e vai aquele marido que não desgruda o bumbum do sofá. Que saco! Quantas vezes eu tenho que te pedir para você não fazer xixi no box do banheiro? Eu acabei de chegar, eu estava quase meijando nas calças, eu meijaria de medo. Mas eu joguei água por cima, depois. Mas eu já te pedi mais de mil vezes para você não fazer isso. Sem ficar urina acumulada no trilho do box, do cheiro, de banheiro público. Você está fico em creme hoje, né? E ela resolve dar um basta nessa situação e sai em busca de novas possibilidades e aventuras. Acaba conhecendo outras pessoas, mas de repente encontrando que lá no fundo do coração tem um amor verdadeiro. E a Malu está buscando isso na vida dela. É uma peça divertida, provocativa e muito quente. Vem assistir E Por Falar em Sexo em cartaz no Teatro Ruth Escobar. Sextas, sábados e domingos. Vem! Beijo, galera! Fala, galera! Do VIP SP, tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme. Guilherme e Mariana, eu faço o César na peça E Por Falar em Sexo, que é um personagem um tanto quanto inescrupuloso. Se acha sexy demais, mas é muito engraçado. E no fundo ele, na verdade, só está buscando um grande amor, como todo mundo. E a peça fala justamente sobre isso, um pouquinho de solidão, busca de sexualidade, mas é muito divertida, é a busca do amor contemporâneo. Vocês vão adorar, o texto é hilário, muito divertido, rápido e sagaz. E a gente adora fazer essa peça e vai ser um prazer apresentar para vocês. Meu nome é César, mas meus amigos me chamam de César. Meu nome é Camila, mas meus amigos me chamam de Mila. Igual a Margarina. Como é que é? Mila é a Margarina, que vem do domingo. Mila! O rei! E eu adoro os jogos antigos, eu sou publicitário. Cara, eu preciso mesmo parar de beber. E aí, galera da TV VIP SP Online, vinham assistir E Por Falar em Sexo, um teatro Rutscobar, às sextas e sábados, às 21h30 e domingo, às 19h30. Vem, eu sou a Mariana Fusca e estou fazendo a personagem Mila. A Mila é uma jovem aventureira que gosta de experimentar e curtir muito a vida. E é assim que ela vai contagiando os outros personagens da peça. Que é uma peça excelente, divertidíssima, uma delícia de assistir. Venham conferir, eu vou esperar vocês, tá? Um beijão, gente. E Por Falar em Sexo, no teatro Rutscobar. Então, onde é que a gente tá? Eu sei lá. Eu só lembro que ontem eu fui jogar um fute com a sua casa da Pacu, aí rolaram umas setas, um churras, um pagodão. Mas eu não lembro de ter visto você pra lá, não. Mas é claro que não. Eu jamais averi um bando de barbudo correndo atrás da rola, num fute do churras da Pacu e pagode. Eu curto rock, caralho! E aí, galera da TV VIP SP, tudo bom? Aqui é o Vitor, famoso contratador da novela Chica da Silva. E estou no teatro Rutscobar e convido você que gosta de sexo a vir nos assistir. Bem que eu tava desconfiada que você andava me chifrando. Eu também. Eu tava bem desconfiada que você tava me chifrando, Otávio. Mas eu nunca imaginei que fosse um outro homem. Foi só uma vez. E foi depois que eu venci, Valô. É, isso deve ser verdade, Valô. Porque do jeito que ele trepa, a cara ninguém ia querer uma segunda vez. Cacete, Mila. O que foi, gente? Só moleque eu penso, pô. Mila, você me traiu. Te trair? Vocês estavam separados e eu nem sabia que vocês eram marido e mulher. Pra mim? Vocês duas transaram? Sim. Dona Maria Luíza, hoje mesmo você me disse que foi a melhor noite da sua vida. Que putaria, meu irmão! Quando você me tirou... Peguei... ... O que é isso?